Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Nesse vídeo hoje vamos tratar de um assunto bastante recorrente entre muitos tenistas amadores, que é aquele tema, né? Por que você treina muito bem e depois você joga muito mal? Aquele famoso jogador, né? Leão de treino, certo? Então, se esse assunto te interessa e se você se identificou com esse tema, fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que vamos falar hoje. E aí não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que coloco aí pra vocês, semanalmente, e dessa maneira também você ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo, tá bom? Então, fica comigo até o final e vamos começar. Pra gente começar essa discussão, é super importante salientar que, embora todos os aspectos aí de treino e jogo que fazemos aí frequentemente estejam sempre relacionados com o tênis, tá? Essas duas situações, treino e jogo, são coisas aí bastante distintas quando vamos comparar algumas coisas das características principais dessas duas situações de jogo. Quando pensamos em treino, na maioria das vezes, você está indo todas as semanas, no mesmo local, no mesmo clube ou na mesma academia, você joga predominantemente na mesma quadra, uma quadra que você conhece ali, né? O tipo de superfície, você já conhece as irregularidades da quadra, se ela tiver, e a característica principal daquela quadra, se é uma quadra mais rápida ou uma quadra mais lenta. Nos treinos, você também normalmente acaba fazendo a aula com o mesmo professor, ou então você acaba treinando com o mesmo parceiro, e aí todas as situações que são desenvolvidas dentro desse cenário de treino ou de aula, ele é um cenário que já vem ali previamente explicado pra você, né? O que é que vai acontecer, quais que são ali os objetivos principais dessas atividades. Então, né, de uma maneira geral, o treino, ele fica, né, evidenciado para o atleta como uma situação onde ele se encontra extremamente confortável, né? Ele tem ali, né, um controle muito grande de diversas variáveis, né, do jogo, e isso daí, né, deixa ele numa situação, assim, muito favorável, e que, né, deixa ele despreocupado. E comparando aí todo esse cenário de treino agora com o cenário de jogo, né, a maioria desses aspectos estão aí totalmente, né, colocados no outro lado da moeda. Então, né, um cenário de jogo, você costuma, né, sempre, ou a maioria das vezes, ir, né, em um outro clube, em uma outra cidade, então você, né, está num lugar ali desconhecido. Segunda coisa, né, mesmo que você jogue no mesmo tipo de superfície, né, do que aquele que você está acostumado a treinar, mas, né, as quadras, elas são diferentes, então, elas apresentam ali características que você ali vai demorar ainda um certo tempo, né, para se acostumar com elas, né, aquele seu parceiro que era, né, no seu treino, agora, né, no jogo, ele acaba virando um adversário que muitas vezes ele é totalmente desconhecido, e você também, né, ó, não imagina, né, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessa pessoa e, acima de tudo, né, o jogador, ele está ali colocado, né, altamente sob pressão, porque vocês estão numa disputa de ver ali quem é o vencedor e o perdedor e isso daí muitas vezes, né, não basta porque os jogadores estão, além de enfrentando, né, um ao outro, às vezes também tem o terceiro ali elemento, né, a torcida, que isso daí deixa até mais intimidador, né, para o caso ali do jogador desafiante, né, então, comparando inicialmente já esses dois cenários, existe uma grande discrepância e essas diferenças, né, é que fazem muita diferença na cabeça ali, né, do jogador e nas coisas que ele consegue desempenhar nos treinos e nos jogos. Então não resta dúvidas, né, que esses dois cenários são cenários totalmente diferentes e que promovem diferentes emoções aí, né, para os praticantes do tênis. E, de certa maneira, eu acredito que você deva passar muito mais tempo naquela situação confortável de treino do que, né, naquela situação desconfortável e desafiadora do jogo. Então, né, como um treinador aí, como um professor, né, como que nós podemos pensar, né, de maneira para ajudar aí os nossos alunos, os jogadores, para que eles, né, fiquem cada vez mais à vontade com essas diferenças aí desses dois cenários. Pensando nisso, né, uma das opções ali que costumo fazer muitos nos treinos com os meus alunos é a seguinte, tá, eu tento sempre expor os dois praticantes, né, aquele cenário onde sempre vamos ter um vencedor e um perdedor, tá, esse talvez seja o principal aí dos motivos de estresse, né, dos jogadores durante as partidas. E se você, né, passar por muitos treinos sem vivenciar, né, essa pressão, essa cobrança, né, de chegar no final ali do exercício ou do jogo e ter um vencedor e um perdedor, né, você vai estar praticando um elemento aí bastante importante em falta durante, né, as suas práticas do tênis. Outra coisa que gosto bastante de fazer, né, além do vencedor e do perdedor, é colocar sempre alguma coisa também de consequência, né, principalmente para o perdedor, mas você pode sempre analisar aí, né, o cenário e pensar, né, o que que você quer favorecer, o que que você quer evidenciar, né, no final de um exercício ou de um jogo para os seus alunos. Então, né, por exemplo, se eu colocar uma disputa de ponto e aí no final desses pontos o perdedor, ele vai ter ali que pagar um castigo, vai ter que pagar 10 voltas na quadra, vai ter que pagar algumas flexões de braço, alguns agachamentos. Então, assim, lidar com vitória e derrota e também sempre associar, né, essas vitórias e derrotas com alguma consequência é um outro fator ali que você pode estar desafiando e mexendo, né, com os ânimos dos jogadores. Uma outra alternativa bastante importante e que acho que a minoria dos tenistas colocam em prática, né, para favorecer aí nesse amadurecimento como jogador e saber lidar também melhor, né, com os tipos de pressão que o jogo oferece, é de você escolher locais diferentes para se praticar também, inclusive com parceiros diferentes. Então, né, na hora que você está treinando, sempre tudo é muito previsível, o local, né, o seu professor que bate bola com você ou o seu parceiro de treino, tá? Então, eu sugiro que você também tente, né, frequentemente mudar um pouco, né, esse cenário, ir treinar em condomínios diferentes, com outras pessoas, ir treinar, né, em outras academias, em outras quadras, para que dessa maneira você, né, tipo, não se habitue muito a ficar, né, naquele ambiente controlado, naquele ambiente previsível e dessa maneira você consiga, né, lidar melhor com esses tipos de mudança, tá? Tanto, né, no aspecto da localização, né, da quadra e do lugar aí que você pratica, quanto também, né, os adversários, que é muito, o papel aí muito importante para te preparar, né, com esses estilos de jogos aí diferentes de cada um dos tenistas. Sendo assim, o maior objetivo, né, em tudo isso é fazer aí, né, com que você, tenista, fique cada vez mais confortável e confiante em um ambiente que não seja confortável e que seja desafiador para você, pois, né, na maioria dos jogos, dos torneios, esse ambiente ali que amedronta muitas vezes é o ambiente que você vai estar inserido. Então, né, pense, né, nessas opções e tente aí constantemente criar esse tipo de cenário para você nas suas práticas. E o último parecer aí bastante importante que eu quero passar aí para vocês, tenistas, é o seguinte, né, não fique constantemente dentro da sua zona de conforto, tá? Dentro da zona de conforto, você sempre vai estar fazendo as mesmas coisas e, consequentemente, né, deixando de evoluir aí em alguns aspectos do jogo. Então, né, se exponha, não tenha medo, faça muitas vezes coisas que você tem medo ou então coisas que você não gosta, pois são exatamente essas coisas que vão, né, te fazer evoluir mais, completar as lacunas que estão faltando do seu jogo, pois isso, né, ó, é o que você vai ser constantemente testado dentro aí, né, das suas partidas e das suas competições, tá certo? Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo, se você curtiu, deixa o like e deixa também aí um valeu, tá, para a gente, que eu agradeço bastante e deixa também nos comentários, né, sempre o que vocês estão achando do material aí, do conteúdo que coloco para vocês semanalmente, tá certo? Não se esqueça do convite inicial, de se inscrever no nosso canal e aí vejo vocês na nossa próxima semana com o nosso próximo vídeo, combinado? Grande abraço a todos e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí